E aí, cambada, olha nós aí, levando vocês para dar aquela passeada aí na Terra da Rainha, na Terra da Rainha, noise in diesel nas veias, novela para macho. Vamos sair aqui do posto, que eu abasteci agora. Vou dar uma limpadinha aqui só no retrovisor, que não está dando para ver absolutamente nada lá para trás. A moda, a moda rodando. Vou sair aqui devagarzinho, para não derrubar a bomba do homem. Aqui de volta e meia, tem uns motores que quando saem daqui da bomba, derrubam a bomba, derrubam ela. Tudo branco aí ainda, como vocês podem averiguar. Vamos só testar os freios aqui, para ver se segura. Vamos ver. Caminhão vindo ali, né. Deixar ele entrar. Aí, vamos ver se segura. Hum, marromendo. Segura a bosta. A gente está devagar, né. Chegar mais rápido, ele vai direto para lá. Segura, mas demora. Esse barulhinho, é o controle de tração, que ele vai acusando ali que a estrada está deslizando, né. Estranho, nem parece. Só que ele te avisa, né. Não dá nem para sentir, o caminhão te avisa. Olha lá, está escorregando. Ah, é? Sério? 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 Não percebi. Ó. Pibip. Ó. Pibip. Caraca o pé lá embaixo, ó. Pibuli. Pibuli. 11 horas e 37 minutos Rodovinha M2 Temperatura 3 Entre 3 e 4 graus negativos Dia bem tranquilo, bem de boa Apesar do gelo na estrada Apesar dos pesares Tá bem tranquilo Hoje a gente vai acabar mais cedo Bem mais cedo Por causa da neve Essa semana aí Tá desse modelo Bem que deu pra fazer a A semana quase toda Deu pra trabalhar legal Essa semana toda Legal pro modo de dizer Porque deu muito problema Principalmente no começo da semana Deu muito problema Rodovinha parada Transparado No porto lá O maior problema pra amarrar Pra sair Pra entrar Aquela treta toda Pra carregar Pra descarregar Bora galera Tá indo devagar Vambora Hoje me cancelaram E duas Três cargas Três cargas Pra falar a verdade Que foram canceladas Que era pra mim carregar E a empresa Retornou a A ligação lá Então que a coleta Tinha que ser cancelada Porque Por causa do clima Como se diz Nesses casos aí O patrão fica doido Da cabeça Porque Eu ganho Todo jeito E pra eles É um problema Porque Não desenvolve O trabalho O trabalho Não flui E obviamente Pro patrão É É perca de dinheiro Eles começam a perder dinheiro Então Imagina Imagina Como é que deve estar Aquele escritório ali E eu nada Eu cheguei aqui dentro Pus a chave E tô ganhando Ele não Ele ganha Quando o caminhão Pega a carga De um lado E entrega Do outro Por acaso Fica parado Travado Chega na empresa Eles falam Não a gente não vai Descarregar hoje Nem nada Eu ganho E ele perde Porque o salário Meio entriste De todo jeito Infelizmente É assim Ah foi mal Apertei sem querer Aqui o botão E apertar o botão De atender E apertei o desligar E aí E aí E aí E aí E aí Eu tô limpando o para-brisa A base da neve que vai cair em cima de outros caminhões Ou dos carros Ou senão da sujeira que sobe da estrada Que tá mais ou menos úmida Esse quem que é agora? Achei que ia ser algum escritório Alguma coisa, mas Tô esperando a ligação Então rapaz, você vai vir Coletar o computador que eu tenho lá em casa Lá pra arrumar? E acho que aqui no meio tempo Aqui nevou mais ainda Porque quando eu fui Quando eu passei aqui hoje de manhã Tava limpinho De madrugada, né? Vamos falar assim Tava desse modelo aí não Tava 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 Vou pegar a saída nossa aqui agora, ó, tá só mais uma merrequinha, ó, devagarzinho aqui, porque senão nós vamos parar lá naquela casa, ó, aqui tinha tombado, um não, dois caminhões, né, esse cara vem correndo demais, um foi bem na minha frente, um caçambeiro. O outro foi um baú daqueles double-decker, né, fez alto, o cara entrou na curva gaisada ali também, deitou ele ali. Pelo menos o asfalto aqui tá limpinho, né, o importante é esse aí, ó. Esse frio todo aí é uma coisa melhor, ainda mais quando a gente tá, fica fora o dia todo, né, não é pra amarrar e desamarrar a carga, né, enfiar o pé na neve, na lama, que vira lama, neve, água, vira aquela mistureba doida aí, congela os pés tudo, o corpo, depois de um certo tempo também, né, você começa a sentir o frio ali nos ossos ali, né, aí é a parte melhor quando chega dentro de casa, né, liga o aquecedor, corre lá, toma aquele banho bem quentinho, tem coisa melhor. Senta ali no sofá ali, chocolate quente na mão ali, só pra aquecer o corpo mesmo, né. Olha o da minha empresa lá, do Móveis. Amanhã eu acho que a gente vai fazer, vamos pegar a geladeira, puxar aquela bananinha, né. Amanhã é sexta, sexta-feira, sexta-feira. E o, o capitão boss aqui que dá as cargas de ferro pra gente aqui, falou que amanhã não vai ter trabalho, né, porque tá tudo parado, né, então, vamos ver semana que vem o que vira isso aí, mas amanhã aí já, né, acho que no controle dele lá e tá olhando lá e não vai ter nada. Esse porto aqui tá fechado, o outro porto nosso lá também já pararam de carregar. O Baltic, que aquele lá que é, onde tem lama pra caramba lá, a gente vai carregar ferro lá também, lá, parar lá também por causa da neve. Lá naquela, na empresa que é lá de Peterborough, parte deles tá lotada, lotada, lotada de carreta, carreta, carregada, né, pronta já pra sair e não sai por causa que as obras não tá recebendo, né, porque eles não, não, não tão conseguindo trabalhar. Então assim, talvez semana que vem, quando voltar, vai voltar com tudo, né. Se, obviamente, o tempo der uma trégua. Vamos ver ali como é que tá em cima da ponte, o vento. Tá ventando pra caramba. Essa ponte geralmente, quando o vento tá forte demais, eles fecham ela, hein. Aí, valeu, cara, lá do lado de lá, jogou água, o quê? Limpa o parabéns. Ha, 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 ha. As rajadas de vento, ó. É, mal cabocinho com o baú de lona, que pena, hein. Pensa num pinhão com o baúzinho de lona aqui, hein. Parra pra lá e pra cá, não consegue segurar o caminhão, hein. Estranho também que eles não tenham fechado ainda, porque tá bem forte o vento. Que essa aqui é a parte melhor ainda, né, lá a menos 3, 4 graus, você sai lá fora com esse vento ainda e parece que tá menos, menos 80, né. Sensação térmica vai lá embaixo. Coróção térmica vai lá embaixo. Tchau! Tchau! Curvinha, obviamente, e vamos reduzindo. Pode não dar em P.O., né? Sou o John. John? Olá, eu não sei se o Steve te disse que você não está no Steele amanhã ou no Manda. Desculpe? Você não está no Steele amanhã ou no Manda? Ah, sim, o Steve disse antes. Então você está no Bananas amanhã, ok? Ok, tudo bem. Ok, não tem problema. Tchau, tchau. Ligou para avisar que nós vamos levar a banana amanhã. Amanhã não tem ferro. Tchau, tchau. Tchau, fião. Olha o cargo eu desocupar muito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Retrovisor de lado não dá para ver absolutamente... Opa, escorrega não. Deixei-se escorregar. O retrovisor está preto já, né? Não dá para... Não dá para ver nada. E eu não tenho muita certeza, mas eu acho que esse salto aí na pintura dos carros, né? O caminhão não deve fazer muito bem, não. Não dá para ver nada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Antes da curva, que tava na reta, chegou na curva, tirou o freio motor. Ela chega reduzindo, sem encostar no freio, virou, vambora, papum, já deu. Chegamos de volta no porto Graças a Deus Agora é só soltar aqui Correr pra casa Só lembrando aí Por enquanto nós vamos gravando esse modelo aí Porque Como eu falei A GoPro nossa Deu problema Tá sem GoPro aí Imagem Com a câmera na cabeça Enquanto a gente não arruma a outra Não vai ter Esse é o furgãozinho da polícia Tá escrito Acidente Comando Veículo Não sei que tipo de unidade é essa Chegar ali Tem uma camerazinha ali Faz a leitura da placa E o rapazinho aqui Dá o ok também Pra gente entrar Tchau Bom, apesar que não tá tão mal assim não, é o povo que não quer trabalhar mesmo. Achei que ia tá pior? Também quando eles falarem não tá dando pra carregar isso, isso, aquilo, quando tá ruim mesmo né, ruim, 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 ruim né. Esse caminhão tá esperando pra carregar madeira. Tem uma vaguinha aí, é, vamos colocar aqui mesmo. Vou botar dormindo ali dentro, se eu conseguir ver o retrovisor né, obviamente. A gente solta ela aqui um do lado da outra e vamos embora pra casa. Esperando que amanhã seja melhor. Pode ir lá ó. Se não ali ó. Hã? Ligou agora e fechou lá. Hã? Da banana né? Ligou, ligou. Beleza. Opa. Bom galera, curtiu aí, deixa aquele like, como sempre. Compartilha aí, vamos encerrar por aqui. É colocar essa jaqueta aqui pra gente lá desamar, soltar essa carreta né. Beijo na bunda, até a próxima e e e e e e e fuma lá. Frio da porra menina. Nossa senhora.